Senhor Conectado, fala galera, Xande do canal Xande Gamezone falando e vamos mais esse desafio e esse eu tive a felicidade de fazer completo, vou trazer aqui a gameplay para vocês, primeiro aqui a dificuldade extrema onde a gente consegue felizmente as 60 gemas e depois aqui vou trazer aqui também junto a dificuldade Okuden. Claro. E um com vento e clovem. O quarto do meu palco, com vento espiritual! E estou indo! O vento do meu palco. Vem, coloque! E fortalece o canal. Aproveita aí esse gameplay que foi maneiro de fazer. É um dia sorte. O trabalho é o trabalho. Eu estou com a natureza. Eu estou com a natureza. E aí? Spera, vem. Atáx. E atáx. E atáx. Teamwork é treinwork. Por que eles nunca se esqueçam? A dor em mim. Adoram a noite. Submit por judgment. Ascrime, pique. O que é o mundo? Todos estão aqui. Tchau! Tchau! Desafio 100% Concluído E vamos até a próxima